Por exemplo, eu quero doar comida aos pobres, aí ela vai lá ver o que está sobrando e ela faz daquele arroz velho, aquele feijão já com bichinhos, aquela carne que já está quase podre, ela fala, nossa eu dei um monte de comida para a caridade. Isso é caridade? Não, caridade é ir no mercado e comprar o melhor arroz, o melhor feijão, a melhor carne e doar para quem realmente precisa. Isso é caridade. É da roupa, não é aquela roupa velha, é a roupa que você usa e que é boa e é bonita e você vai dar para a pessoa que precisa. É daquele sapato novo que você tem. E você está tirando aquilo que te é de melhor para doar para o outro. Isso é caridade. Não é dar aquilo que não te serve mais. Doar o que não te serve mais é bom senso, filho. Assim, doar o que tem de melhor seria então, no fundo, no fundo, a gente não dirigir na verdade os nossos esforços para as coisas materiais, porque notavelmente não conseguiríamos resolver o problema na raiz. Então, de repente, doar o melhor, a melhor caridade seria então fazer realmente aquilo que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E quando você se ama, você se melhora, você se torna uma luz na humanidade de escuridão, onde outros à sua volta são capazes de ver mais a distância. E compreendendo a si mesmo, no reflexo que você está proporcionando a ele, ele também consegue se virar ou então acender a própria luz. Não seria isso então a maior caridade? Exemplos são importantes, filho, mas a maior caridade que eu digo é, se eu vou, por exemplo, no que você é bom? É, de... No que você se acha bom? Qual o seu caminho? Você se acha um bom orador? Você sabe conversar? Você sabe orientar? Então, fazer caridade para você é doar o melhor, o que você tem de melhor. Porque é saber orientar as pessoas. Sim, claro. Então, isso é o seu melhor. Essa é a sua caridade. É doar o melhor de si, não o resto. Se eu sou, não sei, um bom cozinheiro, o que eu posso fazer? Eu vou fazer a melhor comida que eu sei e vou doar isso. Se eu sou um cientista, eu vou fazer o melhor experimento e vou doar isso. Cada um tem o caminho na vida e cada um sabe o que é o seu melhor. O que eu estou dizendo é, sim, exemplos são importantes, mas caridade não vem de exemplo. Caridade é doar o consciente de querer doar o que é o melhor de si. Ah, sim, aí sim. Porque eu falo assim, porque tem gente que vai ouvir e às vezes vai ficar triste agora e não vai mais doar as coisas. Não, continue fazendo. Não, não. Continue fazendo a doação da cesta de comida, da roupa que não serve mais. Isso não é caridade. É bom senso. Isso é bom senso. É o mínimo, né? Muito pelo contrário, filho. Tem muita gente que precisa... O país é tão pobre, às vezes, para algumas pessoas, que tudo é necessário. Sim, sim. Isso é uma questão até de consciência social mesmo. Porque muitas pessoas também não têm. Mas o que eu estou lhe dizendo é, caridade é doar o que você tem de melhor. Não o que lhe faz estar sobrando.